Vai viajando e encontra uma parada dessa na água, olha só, na mesma velocidade que a lancha, cara. Olha aí, o brasileiro tem que ser estudado mesmo, mano. Uma rabetinha, eu acho que ele pegou, cortou um tambor e fez a parada aí. Pra que jet ski? Pra que jet ski? A lancha agora acelerou pra ver se consegue passar e ele também acelera, mano. Olha só, é a corrida, é a corrida, é a corrida, mano, ele acelera. E a lancha não consegue passar, será que é potente essa parada? E ele faz posição de comida, mano, pra cortar um metro. Eita, é de esquina que nada, meu amigo, aqui o sistema é bruxo, velho. Mas agora a lancha vai vencendo. Ele fica pra trás. E aí